Essa é a vista da nossa varanda, aqui o Royal Palace, o National Museum, ao fundo está o rio Mekong. Uma varanda bem ampla, para a gente sentar um pouco, apreciar o pôr do sol. Pante, condicionado, frigobar, cafeteira, televisão. Tem até um cofre. O banheiro também é bem amplo. Uma piscina, para relaxar um pouquinho. E a cidade está crescendo. Você vê restaurantes elegantes, muitos prédios sendo construídos. Pinampen, Camboja.